O assunto é crédito fundiário, o incentivo que agricultores têm para comprar o mais precioso dos bens, o imóvel rural. Já mostramos aqui vários exemplos de diferentes regiões do Estado. A primeira reportagem vem do município de Lages, uma conquista que reúne e motiva seis proprietários de terra da mesma família. A gente sempre trabalhou na terra dos outros, sempre de parceria com os outros. E a gente trabalhava, trabalhava e se matava trabalhando, no final sobrava muito pouco porque tinha que repartir com o dono da terra, tinha que pagar renda ou era em parceria. Nós morávamos lá no Oeste, viemos para cá, daí aqui melhorou um pouco, a gente veio trabalhar com o Dancio Pilate, trabalhamos quatro anos com ele, de repente começamos a pensar assim, nós já juntamos um dinheirinho, vamos fazer para nós. Alugamos uma terra lá para cima no outro bairro, alugamos a casa, alugamos a terra. Nós começamos com cinco mil pés. Ainda esses cinco mil pés a gente pegou de segundo, plantamos cinco mil pés de tomate e cinco mil pés de morango. E daí fomos levando, fomos levando, compramos uma caminhonetinha financiada, acabou a safra, daí terminamos de pagar também aquela caminhonetinha, porque era só em poucas vezes que compramos. Vendemos um carro que nós tínhamos de passeio, nós tínhamos uma economia de 8 mil, vendemos uma terra que nós tínhamos no Oeste, investimos tudo ali. Daí, de repente, fomos na Ipagre para ver se tinha um financiamento para ampliar a roça. Eu precisava de uma conta para ir mais além para poder ir atrás do financiamento. Daí que eu fui falar com o gerente, disse, ó, eu preciso ampliar minha roça, planto morango e eu precisava de um financiamento para ajudar, né? Só gente assim, muito pouco, não dá. Eu, meu marido, saiu procurar terra, veio para cá, andou, andou bastante por tudo que foi lugar, ele e o meu gerro, né? Achei esse pedaço aqui, porque o morango tem que ter terra mecanizada, tem que ter água bastante, então era isso que a gente procurava. E várias e várias terras olhamos. E foi aonde que a gente comprou, após dez meses, saiu, saiu o dinheiro da terra. É, nós compramos, eu e mais, os meus filhos, que são em seis, né? Essa minha filha aqui, que eu tenho a única filha, daí tem os meus filhos, é esse, aquele ali, mais esse. E mais um que foi entregar o morango na cidade, que é a nossa venda, né? E cada um, na hora da colheita, cada um administra o seu pedaço de morango, né? E levamos embaladinho pronto para ser vendido, comercializado. Aqui a gente tem 300 mil pés de morango plantado, em toda a família. A gente trabalha aí já faz anos, né? E a produção seria aí em torno aí de 300 mil caixas, seria isso no ano, ou até mesmo 3 mil caixas no forte, que daria por dia. Isso vai depender, numa média aí no ano, em torno de uma caixa por pé. Para nós, isso tem sido muito bom e tem dado o retorno desejado. Ah, trouxe para nós, assim, muita esperança, o que nós sonhávamos, realizamos, né? Um sonho realizado, né? Trabalhamos juntos, construímos nossa casa, temos a nossa família, né? Compramos nosso carro próprio e estamos muito felizes em trabalhar junto. Todos eles, desde quando se conheceram gente, eles trabalhavam comigo na roça, né? Sempre iam para a roça junto. Nem que não podiam fazer nada, mas estavam lá. Se não fosse a oportunidade de comprar a terra, não estaria hoje eu, meus irmãos, minha família, todos trabalhando de empregado na cidade, sem outra alternativa. Tchau. 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 Tchau.